Rodada da NBA! Começando do Chuazeiros! Mano, rodada da NBA maravilhoso! Dessa vez a gente vai falar bem do Lakers! Por quê? Porque a gente nunca falava do Lakers! Eu sei que vocês toda hora ficam reclamando da gente, a gente não gosta! Não é problema com o Lakers! Vocês estão querendo trabalhar com o Lakers da ótima! Bom dia, Chuazeiros! Eu tô falando bom dia porque esse vídeo vai sair o quê? De dia! Sejam bem-vindos! Vamos começar a falar dos últimos jogos! Eu tô feliz! Vocês estão felizes? Sim! Eu tô feliz demais! Eu tô feliz demais! Eu tô feliz demais, Carolina! Eu tô feliz! Não tô entendendo essas críticas! São quatro pessoas aqui! O Ushua é diversificado! Todo mundo tem opinião! Eu não consigo entender o fato de... Por que a gente não pode torcer para outro time? Sei lá! A gente é obrigado a torcer para o Lakers? É isso? O que dói é a verdade! A verdade dói! A real é que é onde tá o LeBron James e a galera fala! Porque antigamente era o Cleveland, aí agora é o Lakers... Pessoal, acho que a gente odeia o Lakers! A gente gosta pra caramba do Lakers! Vocês estão malucos! Se a gente começar a falar de quem a gente odeia, vocês vão descobrir! Nossa Senhora! Se a gente vai começar a falar! Se inscreve nesse canal maravilhoso que você assiste e não tá inscrito ainda! Se não tá, tá errado! Se inscreve! Segue as nossas redes sociais que estão aí embaixo de cada um! Segue a rede social do Canal Shua! O Twitter, gente, do Canal Shua tá demais! Vamos começar logo, gente! Boston e Miami? Guilherme? Boston e Miami! Que série sensacional! O Miami acabou abrindo 2x0, principalmente no jogo 2 ali, onde eles conseguiram uma parcial no terceiro quarto, né? De 37 a 17! O Miami tava perdendo por 13 pontos, virou o último quarto ganhando por 7! E por que que isso aconteceu? Porque o Miami fez uma zoninha ali, rapaz, que deu uma confundida no time do Boston E que depois, né, no outro jogo, a equipe do Boston ajustou muito bem como atacar essa zona Mas o pior não foi isso! O pior foi eles teriam tomado 37 pontos nesse terceiro quarto, né? Então, no jogo 2 ainda estamos falando O Goran Dragic, 25 pontos, 5 assistências e 3 rebotes E o Ben Adebayo, 21 pontos e 10 rebotes, né? Foram aí os dois principais anotadores, né? Mas você tem aí o Tyler Hero vindo do banco, que tá sempre metendo bola O Duncan Robinson jogando super bem E a equipe do Spostra ali, ó, ajustadinha, né? Aí vamos pro terceiro jogo Terceiro jogo, a defesa do Boston melhora muito O time do Boston acabou acertando esse ataque Atacando o centro da zona, que é o mais importante E aí sim colocou o Miami em dificuldade Dominou o jogo todo O Jaylen Brown foi o principal destaque desse jogo Ele estava com 26 pontos Mas teve a companhia do Jason Tento com 25 O Kemba Walker com 21 E o Marcus Smart com 20 pontos Outro ponto importante Gordon Hayward Depois de um mês fora De uma torção no pé Ele acabou voltando Ele não fez muitos pontos Você olha os números dele assim Não é nada de espetacular Mas ele agrega, assim Além de trazer uma confiança maior Pra toda a equipe Você tem um jogador que foi All-Star Já voltando Mais jogador importante, né? Ele acaba atraindo muita atenção Da defesa do adversário E isso faz o quê? Abre espaço pra todos os jogadores Então 2x1 na série Tá tudo em aberto Nunca Miami perdeu uma série Que estava vencendo por 2x0 Zicou, 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 zicou Eita Na verdade É uma zicadinha básica Porque lá no fundo Lá no fundo Todos nós queremos um Lakers e Boston, né? É a maior realidade da escola Fale por você Fale por você, Guilherme Fale por você Fale por você Eu tô muito tranquila com uma outra Eu quero Miami Lakers Miami Lakers acabou Eu quero Miami Denver Calma, mas vocês não esperam molhar o bico Porque no Miami e Lakers Você tem aí o reencontro de LeBron James Com o Miami Heat numa final Ah, gente Eles fizeram Você viu o cara que fez um videozinho Que ele falou Ele comparou a história do Yannis com o LeBron E aí dos anos E no ano que isso aconteceu O Miami ganhou as duas vezes Tipo, ah Ele foi votado MVP O Yannis E em 2009 Também foi o coisa Daí, sei lá Ele foi colocando datas E todas as vezes que bateram As coisas que aconteceram com os dois O Miami foi campeão Daí ele ficava fazendo dancinha Então, tamo aí É, assim O legal dessa bolha É que não dá pra você saber o que vai acontecer Tá totalmente previsível A gente vem falando bastante do campo neutro Que é o que eu acho que é o grande diferencial Dessa bolha Eles não terem que ficar viajando Tudo isso Porque eles tem mais tempo pra montar estratégia E tudo mais É 4x3 Pra mim essa série E eu continuo achando que não É, vai ser decidido no detalhe Totalmente no detalhe Eu ainda acho Bem pouquinho que vai dar Miami Mas Boston tem um time sensacional pra isso Gordon Hayward voltou Isso fez uma grande diferença no último jogo Hoje eu vou fazer diferente Hoje eu vou ser uma pessoa diferente Hoje eu vou falar do Boston e do Lakers Porque eu não quero que as pessoas achem Que eu tenho raiva do Boston e do Lakers Ô Bru, você não se preocupe com a opinião dos outros não Não, não, não Não é Você fala o que você quiser Não, eu preciso elogiar o Boston Porque eu estou aqui faltando Por obrigação Com o meu compromisso De falar bem do Boston O Boston... Como a gente falou mal do Boston A gente sempre falou mal Dylan Brown é um excelente jogador Jason Teron Jason Teron Jason Teron não será Luca Donte Mas Jason Teron é um excelente jogador É que eu consigo Que você siga me dando muita opção Pra eu dar uma no meio Quando eu falo do Boston Gente, são duas pessoas que a gente fala mal O Carmelo e o Westbrook O resto, tá todo mundo bem Não, acho que o que eu gosto E fala mais Não fala nem mal, né A gente só critica Aquele mundo Enaltece Não tem grandes escutas Ô, Carmelo, nunca teve tanta mídia Brasileira 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 Do que agora É isso, gente Vocês reclamam, reclamam Mas quem fez esse rolê é a gente Vocês falam, 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 falam Até filtro no Instagram a gente fez pra ele, cara Eu ia estar rindo se fosse o Carmelo Eu ia falar, gente, sério Vocês estão se preocupando com a opinião disso? Você tem que ter filtro com o meu nome? Me respeita, gente Me respeita Antes da gente ir pro jogo do Lakers e Denver Acho que você podia falar um pouco do MVP, né, Gabi? Rolou a treta MVP, né Que eu gosto Porque isso é uma coisa Que a gente já vem falando há muito tempo Desde quando o Ash Brook Vamos falar aí Do Ash Brook Foi votado MVP E a gente questionava ali Que que é o MVP, né? E eu gosto quando tem uma pessoa Como o Lebron James Que senta ali na entrevista Bonitinho, sentadinho Bracinho cruzado E fala calmamente Sobre as mesmas coisas Que a gente anda falando há vários tempos Que é exatamente isso Foi mudando O que é ser um MVP durante os anos Óbvio que isso é normal Porque, né São mais de dez anos de liga Então o basquete muda Ele vai evoluindo Ou não Mas ele vai evoluindo E ele Então assim O que que é o MVP, né? O MVP é o cara que faz o time jogar melhor É o cara do melhor time É o cara que estatisticamente É melhor que todo mundo Qual é a narrativa? E aí foi que o Lebron James falou Eu acho que eles estão mais preocupados Com a narrativa Do que efetivamente Com quem é o MVP Ele falou Tô puto Porque eu recebi dezesseis votos Mas assim Não fique Assim, ele falou Tô de boa Não fique achando Não vá dobrar Como é que fala? Não vai colocar palavras na minha boca Eu tô tranquilo Eu tô na final de conferência Tô tranquilão Vou chegar agora no meu quarto Tomar um vinho Vou dormir super bem Eu só tô querendo Fiquei puto Claro que eu fiquei puto Eu tomei dezesseis pontos Mas como todos nós aqui já conversamos Não sei se o Lebron James merecia ser MVP esse ano E não queremos dizer que o Giannis também não merecesse ser o MVP O cara, a temporada que ele fez foi absurda E tá tudo bem E a narrativa é Quem tem melhor estatística A gente sabe como é que funciona, gente E assim, tá tudo bem Só que o homem falou, né? O homem tá falando agora, né? E eu gosto Eu gosto quando isso acontece Eu acho que uma coisa que a gente vem discutindo muito E o que você citou, Gabi Exatamente isso Existe a estatística pessoal E existe o... As vitórias do time, né? O coletivo E existe uma mistura dos dois Então eu acho que o X da questão é isso Que desde que o Ashbrook fez aquele recorde de triplo-duplo Que a gente falou que quem merecia muito mais aquela temporada foi o Harden Por questão do que ele fez no campeonato O Ashbrook só fez o... Ele fez triplo-duplo Ele fez um monte de triplo-duplo Ele monopolizou a bola Fez uma porrada de triplo-duplo E foi isso O Karamo não chegou a lugar nenhum aquela temporada Então eu acho que esse é o grande problema Esse ano, sim Antetokounmpo mereceu muito mais que o Lebron Eu não acho que foi a temporada do Lebron pra ele ser MVP Mas ele levantou um ponto que a gente discute há muito tempo mesmo no Shoah É um conjunto geral das coisas e tem que colocar peso pra cada um O cara tem que realmente ter uma estatística boa Ele tem que ter feito um coletivo legal E tem que ter ali as vitórias do time Ele é o jogador mais valioso da liga Então ele tem que ter um peso forte em tudo Eu acho que principalmente essa falta de critério pesa, né? Então você vê que num ano vale a estatística No outro ano vale a classificação do time No outro ano é um conjunto A mesma coisa pra outros prêmios O Most Improved Player, que mais evoluiu Qual que é o critério? Mais pontos de diferença de um ano pro outro A classificação do time que mudou Por causa da performance do jogador Os minutos não aumentaram e ele melhorou os números Uma coisa é você aumentar seus números Mas se você está jogando 10 minutos por jogo E você vai jogar 30 É normal que seus números aumentem também Esses critérios precisam ser melhor definidos pela NBA E assim, a puteza do Lebron é com isso Mas também é uma maneira dele ter uma motivação extra, né? Faz essa cena também Tanto que olha o jeito que ele começou o último jogo contra o Denver Os 12 primeiros pontos do Lakers foi do Lebron James Então o jogador usa essas coisas também como gasolina para se motivar Mas também tem a questão da narrativa, né? Do Antetokounmpo, que a NBA tem com o Antetokounmpo O Antetokounmpo já tem, assim Tanto é que tem gente que questiona porque ele foi o capitão do All-Star Entre todos os jogadores Porque ele tinha mais votos É, mas assim, faz parte da narrativa, entendeu? É como se ele estivesse empurrando o Antetokounmpo para ter mais votos É como ele está meio no highlight aí da NBA, né? De uma certa forma O Antetokounmpo, ele já foi MVP do ano passado Aí esse ano o time dele continua em primeiro Ele melhora os números dele Diminui o número de números que ele joga E a gente tem que pensar que é a temporada regular Gente... Se tem um critério claro, um único critério claro É que a avaliação é pela temporada regular E outra coisa, gente, tudo bem, blá 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 Mas o importante mesmo é você ser MVP das finais, né? Vamos falar assim, se é uma parada que você quer mesmo Você quer ser MVP das finais Porque isso quer dizer que efetivamente você chegou nas finais E efetivamente você ganhou o título da NBA E assim, como o Guilherme falou Tem jogador que já foi bi-MVP da temporada regular Nunca chegou numa final de NBA, sabe? Tipo, tá bom É importante pra currículo Tanto é que ele tá puto Ele falou, não me chame de MVP E o Yannis também força um pouco, né? Ele vai meio que forçando o nosso amor por ele Dramático, dramático É, não me chame de MVP Enquanto eu não ganhar um título de NBA Então tipo, o que que é? Você tá tipo, foda-se o título É importante, cara Você fez um rolê, as pessoas votaram Valorize Eu acho que o relógio tá meio que... Né? Já tá rodando faz tempo, assim E ele precisa chegar numa final, né? Tipo, é isso A gente já falou o ano passado Eles perderam pro Toronto Já ganhando de 3 a 1 E aí? E esse ano já perderam Então a gente já tá vendo uma parada aí meio estranha Vamos ver o ano que vem Eu acho que o pulo do gato dele é o ano que vem Vamos falar então de Lakers e Denver logo? Que é o que o pessoal tá esperando? Lembrou que ele chegou com muita vontade Simula do Denver E já meteu 12 pontos logo de cara O Lakers chegou a abrir 14 pontos de vantagem Foi o jogo que o Lakers dominou essa partida O Denver, ele ficou na frente do placar só durante o primeiro quarto E ele voltou a ter a vantagem só no último quarto Eu queria destacar aqui momentos importantes O jogo foi pau a pau até chegar no último quarto O último quarto é que foi ali o jogo eletrizante mesmo A gente tem que destacar 3 cestas decisivas De Rajon Rondo, Danny Green e Cadwell Pope Que fez uma cesta contestada no estouro do cronômetro Uma cesta sensacional É a diferença que a gente fala Porque o Lakers, a bola fica muito ali no Lebron E no Anthony Davis E pro Lakers ser campeão O Lakers precisa que esses outros caras Façam a parte deles em momentos decisivos E foi isso que aconteceu E aí eu quero destacar a tranquilidade Qual a palavra pra eu descrever Yokichi ontem? Como ele tava? Sereno Sereno Excelente palavra Sereno A serenidade de Yokichi Ele pegava a bola Ele podia chutar de qualquer canto Que a bola iria cair Ele pegou Acertou uma bola de 3 linda Aí depois teve aquele step back maravilhoso Do Anthony Davis também Uma bola de 3 Um pontinho de vantagem pro Lakers A bola quem? No Yokichi Tava jogando muito Bolinha na mão do Yokichi O Yokichi foi pra cima do Anthony Davis E que bola maravilhosa Que ele fez em cima do Anthony Davis E ali eu falei assim Acho que acabou, hein? Acho que vai ser difícil agora Vai ser complicado Vai ser Lebronzinho Ou Anthony Davis ali E aí a bola foi pra quem? Carus Show arremessou Errou Eu falei, nossa Ia ser lindo uma bola do Caruso acabando Já pensou? Caruso metendo ali Gamewinnerzão dele Errou Bolinha pro Danny Green Danny Green tomou um tocasso do Jamal Murray A bola saiu dois segundinhos Dois segundinhos A bola foi pra quem? Foi o Anthony Davis E ele meteu a bola contestada Caiu a bola Ele saiu gritando Kobe E aí foi mais lindo ainda E foi demais Gamewinner do Anthony Davis Dois a zero nessa série Primeiro jogo O Lakers ganhou tranquilo O segundo jogo Já foi mais difícil O jogo três É o jogo decisivo pra Denver Na verdade, né? Porque senão o Lakers Vai abrir aí os seus três a zero E aí praticamente acabou a série Então o Denver precisa ganhar O jogo três Pra manter essa série viva E eles conseguirem fazer o Lakers Aquele três a um Pra eles virarem o resultado Essa cesta do Jokic Deu tempo, né? Daí eles fizeram a jogada E aí eu fui no banheiro rápido Assim, tipo, e não deu tempo Porque ele Aí eu voltei e falei E aí Gui, o que aconteceu Gui? Ah, o Jokic meteu a bola, né? Aí eu fiz assim É, né? É normal, né? Tipo, que dúvida, né? Que ele meteu a bola Nessa hora Mas não Denver chega de novo Como a Zebra Tirando acho que Contra Utah Que eles eram favoritos Eles tiveram que virar ali Chegaram contra o Clippers Como Zebra Viraram Agora chegam de novo Com o Lakers Tá dois a zero pro Lakers O Lakers é total favorito Pra chegar na... Pra ganhar essa série Mas é aquilo lá que a gente tá falando Essa bolha Não dá pra saber Bom, alguns pontos Que eu gostaria de falar Assim, a tranquilidade A serenidade do Jokic Em relação ao primeiro jogo Primeiro jogo O Howard entrou Provocou Cavou falta dele Ele no início do terceiro quarto Tava com quatro faltas Nesse jogo O Howard entrou com o mesmo objetivo E aí começou a provocar E batendo no Jokic Batendo e tal Só que o Jokic falou Ah amigo Você acha que eu não aprendi? Aí ele tirou o Howard do jogo Fez o Howard fazer as faltas E ele foi nessa serenidade tranquila Outro ponto Final de jogo O Lakers jogou mal E eu falo Além de visualmente Você vê a bola muito tempo parada Porque quando a bola tava correndo Eles tava metendo na bola E tal Nos últimos dois minutos principalmente A bola ficou muito tempo parada Mais na mão do Lebron James E aí o ataque não funcionou direito Pra vocês terem uma ideia Antes da bola do Anthony Davis O Denver tinha feito uma corrida De onze a dois Em dois minutos finais Depois teve a bola do Anthony Davis Na bola do Anthony Davis Alguns erros da defesa do Denver Ali muita gente tá A gente tá vendo aqui Twitter principalmente Pessoal falando que o Plan Lee errou É difícil a gente saber quem errou Por quê? Porque a gente não sabe o técnico falou Por experiência Nesse tipo de situação O que que os técnicos falam pros jogadores? Trocas defensivas Principalmente ali Um bloqueio entre Lebron James e Anthony Davis Por mais que o Lebron Estava longe do bloqueio do Plan Lee Ali é uma troca automática Então o Jeremy Grant Você vê na imagem O Plan Lee apontando com o braço Apontando pro Jeremy Grant Sair no cara E fazer essa troca Ele não faz O Iokic percebe E tenta contestar o arremesso Mas quem acabou saindo Completamente livre É o Anthony Davis Se tem a troca ali O Anthony Davis sai antecipado E essa bola provavelmente Porque o Plan Lee Já tava numa posição Onde o Lebron também Ele poderia até receber a bola Mas ele estaria marcado Então a bola iria pra algum outro jogador Foi essa a leitura que eu vi Dessa defesa E aí cara Você deixou o Anthony Davis Que tava muito quente no jogo 31 pontos Essa bola Teve aquele step back maravilhoso de 3 Então o cara tá quente Tá quente Pegou em ritmo Em ritmo certinho Movimento perfeito mesmo Bola vindo de dentro pra fora Que vem da linha de fundo E aí acabou metendo E aí um detalhe né Aquela coisa que o Jamal Murray Vai ficar na cabeça dele né Se o Jamal Murray não dá o toco É um arremesso muito difícil Pro Danny Green Dificilmente ele meteria aquela bola O tempo que a bola estaria no ar Acabaria E o Denver sairia vitorioso né Um lance que poderia ser O lance da vitória Acabou sendo o lance Que não deu Mas não aconteceu né Porque os astros do basquete Não permitiram É isso E o Lakers meteu 2 a 0 na série Mas você já dá pra ver Que o Denver já tá entendendo o rolê né Já tá Já tá Sabendo jogar contra o Lakers né Isso aí já é um perigo Isso não quer dizer nada Pode ser que seja 3 a 0 também 4 a 0 na série Não vai dar pro Denver gente É O que eu respeito o Denver É exatamente isso É a tranquilidade deles De todos os jogos aí tá Que a gente percebeu nas séries É que eles estão perdendo Eles O adversário toma vantagem deles É Esse é o perigo né Eles tem tranquilidade Pra conseguir empatar o jogo Virar o jogo Isso é demais Sabe a sensação que eu tenho É quando eu viajo Eu não sei que eu vou usar outro esporte Mas quando eu viajo de tênis Era qualquer jogador contra o Nadal Sabe assim E eu falava Gente é Nadal perdendo o jogo Sei lá Eu falava Ele vai virar De qualquer momento ele vai virar Porque o cara é incansável E a sensação com o Denver é isso Tipo eles vão virar Tipo ah você abriu 12 pontos Ah vai virar Ah tá ganhando de 20 Ah vai virar Dá tempo Ah tem 5 minutos vai virar Se der Lakers Que der Boston Se der Miami Que der Daver Não Não Bruno Não é assim que funciona Não é assim que funciona Mas é isso que eu quero Eu quero vir Não me deram Clippers e Lakers Eu tenho que ter um outro pedido então Eu exijo Eu exijo outro pedido Nossa senhora O Clippers Pelo amor de Deus Não vamos nem entrar nesse assunto Eu preciso falar do Telegram Que hoje a gente vai fazer o sorteio De quem ganhou o melhor Gente Então se você tá aqui no vídeo ainda com a gente Espera aí que agora a gente vai fazer o sorteio Do Telegram Pra saber quem ganhou esse boné Maravilhoso Se você não vai poder mais concorrer né Porque a gente vai sortear agora Mas entra lá no nosso grupo do Telegram O link pro grupo tá aqui na descrição desse vídeo Tem coisas muito legais acontecendo lá Vamos lá Gui Bom então vou entrar aqui no Telegram Pra ver quantos inscritos nós temos até o exato momento 1.053 Vamos aqui no sorteador Tá aqui ó Sortear um número entre 1 e 1.053 E aí como vai ser Vai ser ordem e entrada Então o número que der aqui Eu vou olhar aqui no Telegram Ordem e entrada E vai ser esse o chegado Boa Tá bom Só explicando pras pessoas que vão falar assim Ah por que vocês não sortearam o nome da pessoa Porque o Telegram ele é uma coisa privada Então nós não vamos ficar sorteando o nome das pessoas publicamente Então nós preferimos fazer dessa forma A gente coloca o número Então a gente sabe quem entrou por ordem de entrada e vai ser isso Então vamos lá Apertar Clicando agora Sortear Agora E é o número mil Gente Mentira 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 Que da hora Que da hora Que da hora Apertar Pela ordem de entrada Que que eu vou fazer Eu vou contar Cinquenta e três pra trás Isso Isso Melhor coisa Então muito mais fácil que Um Dois E pela nossa contagem maravilhosa No dedo Cinquenta e três pra trás O grande sorteado foi É Éder Lima É Éder Lima Nós vamos entrar em contato com você aí Te mandar uma mensagem aqui pelo Telegram mesmo Então se você demorar a responder a gente faz o sorteio Então fique esperto aí no seu telefone Tá Assista o nosso vídeo aqui Espero que vocês estejam assistindo Meus parabéns Bonezinho do All Star Game é seu Parabéns Parabéns Adelima Parabéns Parabéns Eu falo parabéns e eu quero foto dele do Cuboné Deixe seu like nesse vídeo Deixe seus comentários Suas decepções Suas alegrias aqui nesses comentários Se inscreve no canal A partir do final de conferência Deixe nos comentários qual é o seu critério pra MVP Eu to curioso É Qual que é o seu critério? Estatístico? Melhor jogador? Qualquer Manuela linda Te amo Saudades Beijo Manu Acaba logo a quarentena Um beijo gente Tchau Gente beijo Tchau 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 Tchau